O governo federal regulamentou o marco legal de ciência e tecnologia. As novas regras desburocratizam as atividades de pesquisa e inovação e criam mecanismos para integrar instituições científicas e tecnológicas. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conversou com jornalistas sobre a regulamentação do marco legal e disse que é medida estreita a relação entre atividades científicas e o setor privado e incentiva investimentos em pesquisa. Vamos acompanhar. Uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento em que o país ganha a regulamentação do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Um trabalho de muitos ao longo dos últimos anos, de diversas instituições públicas privadas do governo e que nos permitiu, depois de muito debate, de muita discussão, chegarmos a essa regulamentação. É um dia importante, um dia de celebrações que nos permite compartilhar com vocês essa convicção de que é um marco e daqui para frente teremos melhores condições de avançar com a nossa pesquisa no país. Ministro, como é que vai ser feita essa aproximação das empresas, do investimento privado, nas instituições públicas e como é que o pesquisador vai poder se beneficiar disso economicamente, como foi dito? Não é uma questão de se beneficiar. É uma questão de você melhorar a relação, tornar mais transparente, dar amparo para que não haja nenhuma dúvida em relação à legalidade dessa relação, trazendo mais segurança para o pesquisador, mais segurança para o agente público e, com isso, dando condições para o Brasil avançar. Nós temos no Brasil uma ciência de excelência. Nós não tínhamos uma legislação compatível com essa excelência. Não que nós tenhamos chegado a legislação ideal. Nós vamos continuar avançando, mas essa publicação nos permite virar a página, dar uma tranquilidade para o desenvolvimento da nossa pesquisa e, agora, continuar no aperfeiçoamento. Existem debates para que novos projetos sejam aprovados, para que possamos permanentemente estar melhorando as condições de trabalho dos nossos pesquisadores, das nossas instituições e daqueles que investem em ciência e em pesquisa. A relação do público com o privado é muito complexa, mas ela está muito bem definida em diversos pontos dessa regulamentação. Ministro, a ideia é aumentar o aporte de essa regulamentação, aumenta o aporte privado em pesquisa, uma forma de compensar também o corte, os cortes no orçamento de pesquisa do Ministério Pesquisa em São Paulo, em todos os anos? Bom, primeiramente, eu quero registrar que os cortes aconteceram, mas numa proporção menor do que outras áreas. O governo, a equipe econômica, tem mostrado sensibilidade e tem nos proporcionado cortes menores. Nós, no presente ano, se conseguirmos, ao longo do ano, liberar o contingenciamento e, mediante um projeto encaminhado ao Congresso, recuperar 400 milhões de reais, estamos falando num valor bastante razoável, 400, mil, milhões. Nós vamos estar nas mesmas condições do ano passado. E o ano passado foi o ano que tivemos sensíveis avanços em relação ao ano anterior. Então, em relação a recursos de orçamento, nós temos muito a lamentar por conta de, historicamente, o Brasil não está dando à ciência o tamanho, a atenção, seja com recurso, seja com legislação, que ela precisa. Mas eu percebo que essa página está sendo virada, a comunidade está aprendendo a se mobilizar, o poder público cada vez mais consciente, os partidos políticos entendendo que essa não é uma questão partidária, que as ações vinculadas ao tema têm que ser super partidárias e, com isso, com certeza, nós estamos vivendo um tempo melhor. Vai aumentar, com certeza, porque vai trazer mais segurança. Não, porque só o tempo vai mostrar. Mas, com certeza, com a segurança que essa legislação, essa regulamentação traz, nós vamos ter, seja do poder público, as questões vão ser destravadas no poder público e, no âmbito do capital privado, haverá mais segurança. Então, ministro, isso tende a reduzir a dependência da ciência dos projetos de orçamento público? Não. Não há como você não ter recursos públicos em ciência, em pesquisa e inovação. Não há como. É inerente ao processo, não é? É inerente. Você precisa colocar recurso público, recurso a fundo perdido. Os recursos, às vezes, têm resultado positivo, às vezes, não. O processo da ciência é esse. É diferente de qualquer outro processo da linha de produção, de desenvolvimento do país, onde, em geral, os recursos, eles sempre precisam mostrar resultados. Na ciência, existe uma estatística, existe sempre a certeza de que nem tudo dá certo. Mas, os recursos públicos precisam continuar existindo. O importante é que, agora, o agente público tem mais segurança para fazer esse investimento.